E você, Rafael? Eu. Olha aí. Chegou. Meu Deus. Você tá negão, velho. E aí? Tu tomou um sol? E aí? Desculpa atrapalhar. E aí, mano? Beleza? Tu tomou um sol, cara? E aí, Jean. Beleza? E aí, cara. Beleza? Eu... E aí, Jean. Cara, eu fui... Não, tem que treinar, pô. Tá pensando que eu tenho a vida negra em tu, pô? Eita... Como vai fazer? Não, é... Tô dessa cor porque eu fui gravar uma parada com... Lá em Mojiguassu. Longe pra cacete. Lá onde o Batista mora? É, lá onde o Batista mora. E aí, era pra gravar com o meu carro. E, pô, já fazia um tempo que eu não botava ele na estrada e tal. Daí, pô, fui sem a capota, né? Aí fiquei com a cara assim. Puta, mano. Aí se for olhar legal... Não. Vamos. Deu um bronze a mais. O que vocês estão contando de mentira? Quem tá contando de mentira aí, Criano? Não, ele tá contando aqui que eu... Criano já falou que é competir. Que esses caras aqui, ó... Se eles treinar muito, eles chegam no meu nível. Só que eles estão nerem ainda. Eles estão tentando descobrir o segredo aqui. Estão tentando aqui... Ajustar a vida da Criano. Vamos ver se dá certo. Vamos ver se dá certo. A live mais... Aí sim, hein? Quero só ver. Daqui a pouco eu vou lá, hein? Tá de chinela ainda, ó. Tá bem. Não, já veio o MC Pedrinho, veio o Igor, 3 mil e o Jean. Daqui a pouco chega o Ronaldinho. Aleatório. Aleatório total. E o próximo que vai...